Meu testemunho que eu quero contar é coisa rápida, porque nós temos a Santa Ceia, mas eu não posso deixar de testemunhar o que Deus tem feito na minha vida. Irmãos, havia quatro anos a qual eu não conseguia emprego de carteira assinada, e muitas pessoas falavam na minha vida que tinha chegado ao fim, muitas pessoas falaram que eu nunca mais ia conseguir emprego de carteira assinada, só que a gente serve a um Deus de providência, a gente serve a Deus que tudo pode. Nós servimos a Deus que fez um cego enxergar, nós servimos a Deus que fez um paralítico andar, irmão. E eu ali muito tempo chorava pedindo a Deus a oportunidade de eu ter um serviço digno, porque Deus conhece meu coração. Eu sempre via na casa de Deus, irmãos, as pessoas dizimar, e assim as pessoas testemunharam o que Deus fazia na vida delas através do dízimo. E eu falava assim, Deus, eu também quero essa bênção também. E muitas pessoas falavam assim, Amém.